Já pensou em morar na melhor localização de Barras Piauí? Conheça agora a casa decorada no lancheamento Barras Altas e venha se encantar com todo o conforto que ela pode proporcionar para você e sua família. Casa extremamente aconchegante, com sala e cozinha integrada, opções de dois ou três quartos, suíte reversível e uma excelente área de serviço. Parcelas acessíveis com financiamento pela Caixa Econômica Federal através da modalidade de aquisição de terreno e construção. E mais, estamos com uma mega promoção de lançamento. Na compra do seu imóvel, você ganha um ar-condicionado na entrega das suas chaves. Venha visitar e se apaixonar. Uma parceria de sucesso. Executar engenharia e latiamento Barras Altas. Legenda Adriana Zanotto